Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal E bem-vindos para mais um vídeo galera Hoje eu vou jogar solo Então bora lá né, eu vou cair em, sei lá, em pique, tudo E galera, qualquer tipo de conteúdo, seja Free Fire, Pixel Gun que eu faço vídeo Tem League Soccer, qualquer coisa Só peçam aí nos comentários que eu vejo Porque no Youtube quando você tem um canal, aparece na tela do lado Tipo, tal, tal, curtiu seu vídeo, tal, tal, comentou no seu vídeo, tal, tal, se inscreveu no seu canal, entendeu? Aparece tudo isso do lado da minha tela Então qualquer tipo de coisa que vocês quiserem, é só comentar em qualquer vídeo aí do meu canal Desde o primeiro, o segundo, o terceiro, até o último Que no caso vai ser esse, né? E bora lá, Garela, galera Garela, bora lá, Garela Nossa, que sorte Olha, 50 de ouro, não ganhei isso, tal, mas ganhei Que sorte, cara Eu fui na direção do negócio, nossa Agora vai terminar mais dois anos Que aumenta o segundo jogo E galera Eu postei um vídeo aí, telando, né? Espectando, espectador Que eu criei uma sala personalizada, a hora do Rush, bermuda De noite Então vão lá no vídeo e curtam Se vocês gostarem do vídeo e curtam Se vocês gostarem desse canal Se inscreva, cara Tu não sabe o quanto isso me ajuda Faz tempo que eu não ganho inscrito Tesouro caiu em pique Que beleza Mas antes eu tava jogando E o meu tesouro tinha caído ali, né? Daí eu pensei Ah, vou te cair em pique, né? Um pouquinho pra trás Ah, vou pular e vou cair em pique Normal, né? Mas mano, sabe o que que veio? Não, você não tem noção Veio uma Car 98 Sim, veio uma Car 98 Me explica isso, cara Me explica Deu uma mina térmica do Ajalma Daí eu fui lutear Na verdade tinha um cara de P40 E adivinha qual arma esse cara tava também? Adivinha Lança Ele tava de lança também Pra quedas bonito, cara Tem arma, pelo menos Uh, beleza Olha o cara lá É o que zorra Nossa Caralho Mano, que tiro mais cagado do universo foi esse? Eu ia bugar a mina Eu matei o cara sem querer Olha o outro lá Puta merda, velho Eu tenho que lutar Não Não Não, cara Levanta Tá bugado Não quer levantar Caralhinha Vou ter que vazar Eu vou lá atrás do meu tesouro Você tá doido Pô, eu escutei alguém recarregar a arma ali Já toma Já toma Já toma pra ficar ligeiro Nossa, foi tudo na arma errada O silenciador Tudo Olha isso Olha isso Olha isso Então você acha uma A chachi Isso mesmo Uma MK Gloriosa K47 E eu não tenho Eu não tô muito bem de perto Né, galera Não tô muito bem de perto Já dei dois HS cagado Confesso Não, velho Tomar no cu Tá bugando Essa merda Vou continuar Da cá Olha o menino terrestre aqui, galera Vou colocar aqui, ó Quem passar ali morreu Tchentiu Outra Ah, não Hoje é meu dia de sorte Uh, me atrapalhou do record Vou colocar a galera aqui, ó A P90 Tchagou Como eu tava dizendo Eu gosto muito de De mina Tipo, tu coloca um lugar aleatório do mapa E alguém vai lá e se mata, né Um idiota vai lá e se mata Isso é muito bom, cara Muito bom Eu deixei meu carro lá Eu sou uma Nossa Eu juro que eu ia me matar Na minha mina, velho Não, isso é nossa Isso é vergonhoso Vou entrar no meu carro Vou sair por aí Pô, e aquela diabinha lá Já tava me tirando, lembra? Será que ela morreu? Viu? O que aconteceu? Agora eu vou pra Bima, galera Porque, tipo, não tem mais Pessoas humanas aqui Eu vou dar de cara com a antena Nossa Não vira aqui, não Tem cara aqui em cima, será, velho? Deu jeito, não Eu vou entrar em Bima E se estourar no meu carro Eu saio metendo bala Ninguém Vazio Bom Tá vazio Bima Vamos pra Klock Tô nem aí Se eu morrer, eu morri Tô nem aí Nem aí Vou chegar metendo louco em Klock Ah, galera, não tem ninguém Eu quero pegar um cara Super definido Tô não aberto Só pra atropelar ele Vou pegar um cover Que não é legal Ah Matrix É legal que vocês comentem, galera Se vocês acham que eu jogo bem Ou eu jogo mal Só pra uma curiosidade aí Que eu quero saber O que vocês acham, né? O que vocês acham? Bom Médio Ruim Muito ruim Nossa Eu vou direto pro dono, né? Eu sou muito inteligente Não tem ninguém, cara Não tem ninguém Ninguém Eu quero ir pra uma parte Que tenha pessoas Que jogam Frefare Nossa Eu vou chegar aqui, ó Não Vou dar de cara na pedra Nossa Nossa Caiu de pé Bom, galera Eu consegui travar o carro, não? Bom, galera Como eu não sou burro, né? Nada Eu vou pegar de cara na mente Muito melhor Eu sou Zé Carrinho demais Galera Eu tô fazendo isso Porque eu não quero correr Porque senão demora demais E o vídeo fica muito chato Entendeu? Que nem geralmente acontece Nos vídeos que eu não falo nada Que eu não falava, né? Eu resolvi começar a falar Porque justo dessas partes Eu consegui entalar o carro Meu Deus do céu Eu não sei pra onde eu vou, galera Porque eu não sei onde tem gente E eu pego o carro Né? Nos vídeos que eu ficava quieto Jogando Simplesmente Jogando Tipo Eu pegava o carro Eu pegava o carro Eu não achava ninguém O vídeo ficava muito chato Entendeu? Por isso que eu resolvi jogar Hora do Rush Que daí não seja mais pequeno Tem menos gente Aparecendo, né? Muito melhor, cara Tem um drop caindo Vai pé na minha cabeça Não, mas aquele cara Que eu matei de M500 Lá que pegou o tesouro Porque a Deve tá muito brabo, véi Imagina Eu matei de M500 Nossa, tá travando, galera Se eu morrer aí por nubis Que tá travando Ó, Zecarinho, Zecarinho É jipe, é jipe Cadê? Não é jipe, não Cadê? Ela tá indo embora O que é isso? Nossa, ela tá travando Tem que botar a mão Bom, como eu perdi o cara de vista Provavelmente não vai voltar Eu não sei o que eu faço É sério Eu vou voltar pra pique Se eu morrer Eu termino o vídeo Aqui, aqui, aqui Acabou Ah, já tô Eu juro que eu não escutei Esse cara vindo, véi Eu não escutei ele Nossa, o cara tava mal de lute, hein Pelo amor Calma aí, galera Oi Vou falar com a minha avó, galera Se apareceu gritando Ai, no vídeo foi por causa disso Foi mal Não tem Não tive o que fazer Tive Ela perguntou se eu tava bem O que eu ia fazer Deixar ela No vácuo Não, né Responder Vamos ver que em piques Tem mais gente, né Porque Acabou tudo Eu matei dois em piques E foi só isso Deu só isso Cair em piques Um pique ainda, né Vamos dizer que eu miei um pouquinho Ah, zé carrinho Morri, 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 morri Porra, me salvei Sai, foda Se está cheio Deixa eu cair Ah, vai pra travar, meu Que saco Que saco Dois É sério Mano, está me dando raiva Vamos ver se já Esse cair Parou Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Vou estourar o carro só agora Ferrou, galera Ferrou, galera Me desejem sorte Pra eu matar esse cara Tá lá embaixo Será que ele desceu, morro? Cadê esse cara, velho? Ele entrou aqui na casa? Não, não estou não Ali Toma essa rajada Que isso Caralho Tá doido Se bem que esse cara Não era muito bom Ah, chamaram o diabo aqui embaixo Puta, chamaram o diabo aqui embaixo Bom, galera Tem que botar Tô um pouco mal 4x Esse cara poderia ter muito bem Matado Só que ele estava Era bom Gel Não Por que os caras não têm gel, cara? Não, não Estou com a melhor fama do mundo Tá gravando? Tá gravando Claro, galera O vídeo vai ficar longo Porque uma partida Free Fire Não dura 10 minutos Como eles falam Isso é mentira Mentira da cadena Mano, tem vezes Que as partidas Dura até 20 minutos Não, você não tem noção No meu vídeo lá Jogando Free Fire Que eu não falei nada Durou 20 minutos O vídeo Quase 20 18 18 minutos Então a cadena Não, não é 10 minutos Faz mesmo Uma hora E bom, galera Se eu perder Essa daqui Valeu a pena Tem um canal lá embaixo Não era? Que que era? Vou plantar uma mina Ali Eu escutei, cara Não adianta Tem um cara lá Galera Galera O cara colocou Outra mina Mas o cara é O cara pensa que é quem? Acho que eu vi um cara Vi É um Meu Deus Claro Não vou parar Pra lutear Nem ir fodendo Outra aqui Outra aqui Morri Outra aqui 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 Ah, véi, vou morrer Eu fiquei até em silêncio aqui, galera Ué, mamas, eu fiquei em silêncio aqui Porque eu fiquei muito nervoso Desculpa Desculpa Eu não sei se ele tá ali, galera Porque esse muro aí, tipo, ele tem um... É muito estranho se você tentar com cara nesse muro Porque ele pode estar tanto na negativa como não E o safe vai chutar lá Eu não vou ser burro de não pegar a safe, né Porque a vantagem vai ficar pro cara E tem cinco vivos, né Não sei Tem um embaixo Eu, três Mas aquela ali Tá, quatro Três Tchau 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 Galera, eu tô... Nossa, eu tô muito nervosa, véi Vai ser uma... Nossa, vai ser uma partidona Se não parar de gravar no meio, né Como sempre faz E o safe fechou pro cara Que isso não é sacanagem Isso, véi Ah, não Nossa Não, 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 não Não, essa aqui foi Foi até que bonita Se o cara tivesse me tirado da arma ali perto Ah, o cara tá atrás, o cara tá atrás Burro, 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 burro Você, cara, burro, burro, burro Três vezes burro Ô, lagado, cadê? Caralho Moleque, que partida Épica Não, não, essa daqui foi épica, gente Bom, se vocês gostaram Aí, ó, 20 minutos Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like Se vocês gostaram do canal, deixa o like também E comenta aí qual conteúdo você quer pro nosso canal E até o próximo vídeo Falou! E aí E aí Tchau.